Olá pessoal, tudo bem? Ainda muito cedo para dizer quem vai ganhar as eleições de São Paulo. Mas uma coisa a gente pode dizer, o candidato Pablo Marçal já sairá com algum tipo de vitória dessa disputa eleitoral, porque afinal conseguiu ocupar um espaço à direita, um espaço que ninguém tinha conseguido ocupar e que era privativo do ex-presidente Jair Bolsonaro. Quando a gente vê Brasil afora, já tem muita gente falando de Marçal. Outro dia via um debate lá em Patinga, a 700 quilômetros de São Paulo, lá no Vale do Aço Mineiro, e um candidato usava um bonezinho parecido com o do Marçal, era do mesmo partido dele, as cores também, as mesmas cores que o Marçal está usando, tentando emular um pouco o candidato de São Paulo que mostra aí o tamanho que ele tem atingido na direita. Quando a gente vê os dados coletados pela USP na manifestação do 7 de setembro, as pessoas são perguntadas sobre quem seria o nome da direita para 2026. O mais citado é Tarcísio de Freitas, 50%, não seria diferente, é o governador do maior estado do país, e é apontado aí como um possível sucessor de Bolsonaro, mas Tarcísio já disse que não quer se candidatar. Depois dele vem a Michele Bolsonaro com 19%, que Bolsonaro já disse também que não deve se candidatar à presidência, deve focar numa vaga ao Senado, e logo depois já aparece Pablo Marçal com 14%, ou seja, já ali pontuando melhor do que Romeu Zema, Ronaldo Caiado, Ratinho Júnior, outros governadores de direita. Considerando que Bolsonaro está inelegível, não concorrerá em 2026, e que ainda vai enfrentar dificuldades de ordem judicial até lá, é possível que a gente imagine que Pablo Marçal possa ganhar terreno. Durante a transmissão oficial do evento de 7 de setembro no canal de Silas Malafaia, citaram mais Pablo Marçal do que Jair Bolsonaro nos comentários. Quando a gente olha também as imagens das ruas do 7 de setembro, havia mais bonés, mais camisas sendo vendidas com relação a Marçal do que a Bolsonaro. O que indica que de fato ele conseguiu ganhar aí um certo corpo dentro da direita, e que pode eventualmente, sendo mais novo, tendo mais perspectivas adiante, tomar esse espaço e ser eventualmente um candidato em 2026. Não significa de jeito nenhum que ele chegaria em 2026 como um dos favoritos, ele enfrentaria, claro, primeiro algum tipo de disputa ali na direita, e um presidente Lula com a máquina na mão, com toda a máquina federal que permite ao ocupante do cargo ter mais vantagens. Mas certamente, não ganhando a eleição em São Paulo, ele já poderia sair com esse ativo, com esse trunfo para as eleições futuras. Se você quiser acompanhar mais conteúdos exclusivos, acesse o Estadão. Um abraço e até mais!